Música Informação Previsão Tempo, Nebema que apresenta a apresentadora Erxilha Rego e a Rússia Direção Nacional de Meteorologia e Nozéu Física Timor-Leste. Belum Erxilha Rego, pelo favor. Maluxira, Fila Rica, Sohal, Erxilha Rego. Nohanesan Bai Bain, ao selador Itabotsira, hodiba acompanha a previsão do Tempo Baloram Abang Dian, Rússira e Larang Nombos Iha Railir. Também, nessa Mãe Bain, a convida é Itabotsira, Itabahare, Nala Uluk Iha Jakarta. Abang, Jakarta, Rússia Tempo, Seudan, Rússia Temperatura, Mínimo 24, Temperatura, Máximo 28, C. Itabahare, Falibe, Abali, Abang, Rússia Tempo, Seudan, Rússia Temperatura, Mínimo 21, Temperatura, Máximo 26, C. Tirmãe Itabahare, Ramoto, Kya Seul, Abang, Rússia Tempo, Seudan, Rússia Temperatura, Mínimo, Menos 8, Temperatura, Máximo, 5, C. Itarefali, Bahia Tóquio, Abang, Rússia Tempo, Seinaroma, Rússia Temperatura, Mínimo, Menos 1, Temperatura, Máximo, 8, C. Itarefali, Bahia Pequim, Abang, Rússia Tempo, Seinaroma, Rússia Temperatura, Mínimo, Menos 9, Temperatura, Máximo, 5, C. Tirmãe Itabahare, Rússia Singapura, Abang, Rússia Singapura, Rússia Tempo, Calorantaca, Rússia Temperatura, Mínimo, 24, Temperatura, Máximo, 28, C. Tirmãe Itarefali, Bahia Londres, Abang, Rússia Tempo, Seudan, Rússia Temperatura, Mínimo, 1, Temperatura, Máximo, 4, C. Itarefali, Bahia Lisboa, Abang, Rússia Tempo, Calorantaca, Rússia Temperatura, Mínimo, 12, Temperatura, Máximo, 16, C. Itarefali, Bahia São Paulo, Abang, Rússia Tempo, Seinaroma, Rússia Temperatura, Mínimo, 21, Temperatura, Máximo, 31, C. Tirmãe Itarefali, Bahia Luanda, Abang, Rússia Tempo, Calorantaca, Rússia Temperatura, Mínimo, 23, Temperatura, Máximo, 31, C. Itarefali, Bahia Maputo, Abang, Rússia Tempo, Seudan, Rússia Temperatura, Mínimo, 21, Temperatura, Máximo, 28, C. De Amalusia Turma, Itareia, Falibeia, Nova Iorque, há o banho de condição tempo Senaroman, com a temperatura mínima menos 10, temperatura máxima menos 2 graus Celsius. De Amalusia Turma, Itareia, Falibeia, Sidney, há o banho de condição tempo Calorantaca, com a temperatura mínima 21, temperatura máxima 26 graus Celsius. De Guigas, Lio, Itareia, Darwin, há o banho de condição tempo Seudan, com a temperatura mínima 25, temperatura máxima 28 graus Celsius. De Amalusia, dene a previsão do tempo Balorantaca, em Rússia, país estrangeiro. Turma, Itareia, Tirai, Laran, e a capital Dili. A banho de Dili, há o banho de condição tempo Seudan, com a temperatura mínima 27, temperatura máxima 30 graus Celsius. Condição Anin, com a velocidade fraca, Rússia, 9 até 22 km por hora. Condição Balorantaca, Rússia, 0,5 até 1,5 metros. Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica Timor-Leste. A banho de Dili. A banho de Dili. A banho de Dili.